Recebemos de um telespectador o registro da praça do bairro Vila Nova, às escuras. Nossa equipe esteve no local. Os moradores do Vila Nova entraram em contato com a nossa redação reclamando da falta de iluminação na praça do bairro. Segundo os registros, os quatro postes estão sem lâmpadas. A praça fica em frente a uma escola municipal. Nossa equipe esteve no local e registrou a falta de lixeiras e as luminárias quebradas. Lembramos que você também pode entrar em contato com a nossa redação pelo WhatsApp 98162400 ou pelo nosso e-mail jornalismo.tvzum.com.br